Música Apesar do fim Da mágica lua Acertar que tudo se perdeu Amor não dá O primeiro coração pedido Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Sem você não dá Não importa a verdade A gente te abraçando Não temos que ficar Difícil de esquecer O honra do canto Se quer ainda me chamar Mas Deus não dá Me chama Eu vou me parecer Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá O primeiro coração pedido Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Assim você não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá O primeiro coração pedido Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Se pertence você não dá Não dá Não dá Não dá Se pertence você não Valeu!